Foi um ano e dois meses, mais ou menos, mas a gente já tinha desconfiança, né? Aí fomos atrás, mas foi um ano e dois meses que ele recebeu o diagnóstico do autismo. E ele tá na escola regular? Tá, no município. E no universo do centro de autismo? Tá também no centro de autismo, mas tá na escola do município. Ah, que bacana. Tá recebendo então um tratamento e um atendimento especializado, todo o suporte. O outro possível. Claro. Quantos anos ele tem agora? Quatro anos. Ah, tá no início ainda, mas ainda bem que... Já, já desenvolveu bastante, super bem. Tu sentes que tem tido uma melhora, assim? Tem, tem bastante. Um avanço. A fala dele desenvolveu, a alimentação, que era bem restrita também, já tá melhor. Bastante coisa. Ele se comunica melhor, interage mais. O que que tu acha de eventos como esse da Semana do Autismo, na promoção, da concentração sobre o autismo, sobre a questão da inclusão mesmo? Perfeito. Pra gente, mamãe, pai, como auxílio, assim, pra gente poder conhecer mais. Acho que deveria ser obrigatório que todas as escolas participassem. É verdade. Tinha que ser obrigatório. Pois é, né? Mas é ótimo. Devia ter mais eventos como esse. Até porque cada vez tem mais autistas, né? Nas escolas, nos centros. Com certeza. Acho que devia ter bem mais eventos, assim. Tá certão. Como é que é teu nome? Grace. Grace, muito obrigada pela tua colaboração com o nosso Quindim Cultural e que mais iniciativas dessas aconteçam, que se tornem obrigatórias e façam as pessoas refletirem e participarem, né? Com certeza, com certeza. Tá certo, então? Muito obrigado. Obrigada.